Eu pedi pra que vocês enviassem os seus desenhos pra mim, especialmente aqueles que estão dando problema ali, que tá rolando uma dificuldade. E hoje eu selecionei dois para dar dicas de desenho e pintura aqui no canal Brush Rush. Vamos embora! O primeiro selecionado que enviou pra mim lá no meu Twitter, na pequena postagem singela e discreta que eu fiz algum dia, alguns meses atrás, mas o Ilustra 002 deixou o seguinte, ó, tem uma grande dificuldade em composição e outras coisinhas, mas queria muito melhorar nisso mesmo, nessa daqui. E ele mandou esse desenho maravilhoso, que eu achei tão divertido, eu adoro quando tem uma ilustração com I maiúsculo, que é aquela que tem um monte de coisas pra você se identificar ali dentro, pra você prestar atenção, pra você desenvolver ali mais sentidos. Então aqui a gente tem toda uma cena acontecendo que leva a gente a ficar imaginando coisas, então isso é o storytelling, né, eu acho isso maravilhoso. Então a gente tem aqui o que parece um monte de gente, né, aqui, com lanças, tochas, espadas e objetos pontiagudos, né, o que em inglês é chamado de uma Angry Mob, que é toda história, especialmente do Frankenstein, né, sempre vai ter um momento que vai ter uma Angry Mob ali correndo atrás do boneco, né. E aí tem um menino que tá, aparentemente, sendo defendido pela presença, né, desse grifo aí, desse bicho maravilhoso. Amei, amei o conceito, a ideia toda. Então vamos ver o que eu posso ajudar no sentido de composição com essa ilustra. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa fazer um uso mais consciente de uma coisa chamada sobreposição. Então a ideia de você ter os elementos um na frente do outro, né, e assim você consegue ter não só uma noção de profundidade melhor, né, porque você entende que esse tá vindo o primeiro, esse segundo, esse terceiro e esse quatro, né, isso daqui ajuda nessa sensação de profundidade. Mas também eu acho que gera um senso de materialidade, um senso de realidade um pouco melhor. Porque quando os objetos, né, isso é uma coisa complicada, porque quando você sobrepõe uma coisa a outra, né, parte daquele desenho que devia estar ali tá sendo agora obstruído, tá sendo ocultado. E o desenho é pra mostrar, né, pra esconder, mas às vezes você tem que esconder. Pelo menos tem que seja um pouquinho pra que você, né, dê pra quem tá vendo a chance de imaginar alguma coisa. Então qual que é o problema de não ter essas sobreposições? É que os objetos em cena ficam todos, né, meio que tangenciando um ao outro. Então ao invés dessa situação que vocês estão vendo aqui, a gente ia ter algo onde essa bola tá quase encostando nessa, né, ou tá praticamente, só que você não sabe muito bem quem tá na frente e quem tá atrás. Aí esse quadrado, ó, ele tá logo aqui, certo? E esse outro tá meio que assim. Então fica difícil entender a relação espacial entre esses objetos. Mesmo que você faça, né, aqui, ó, aquilo que a gente fez ali em cima com esse chãozinho com profundidade, ainda assim, né, a solução de cima é mais evidente quem tá em primeiro, segundo, terceiro plano, quem que tá na frente, quem que tá atrás, tudo isso é mais evidente. Então a primeira coisa que eu sugeriria pra essa ilustra é a gente pegar, né, separar esses elementos aqui dos personagens e construir algumas, é, algumas sobreposições. Outra coisa que eu tenho pra dizer, que eu sempre falo nesses vídeos de dica, é, existe um motivo específico para a proporção da sua imagem? Por exemplo, né, existem trabalhos que você precisa mesmo entregar algo quadrado, né, que seria a proporção de um pra um, às vezes você vai ter que fazer algo, né, que é aquele 16 por 9, né, que é a proporção de telas horizontais normalmente, né, assim, tipo, cinema, celular, tudo mais, né. Em outras situações você pode ter algo mais compridinho, né, são várias as possibilidades aqui, ou algo, né, só naquela ideia de retrato ou paisagem, né, você já tem ali algumas variações. Só que aí o que tá, né, a imagem quadrada gera, tem uma certa estética, cabe uma certa quantidade de elementos, né, e tudo mais. A imagem mais compridinha pode gerar aquele efeito na gente, né, se é uma ilustração que não, né, se você pode escolher livremente, eu, às vezes, prefiro escolher algo mais compridinho assim, porque a gente tem aquela expectativa, né, a gente tem a possibilidade de criar aquela conexão com o cinema, né, com a cinematografia, com a fotografia, né, Eu acho que isso é algo muito doido que a gente esquece, às vezes, a construção de imagem, seja ela desenhando, usando foto, fazendo com 3D, todas essas construções de imagem acontecem a partir de outros referenciais que a gente já tem, né. Então, quando a gente faz algo borrado numa ilustração digital, pra ter aquele desfoque de câmera, a gente já tá pensando como se fosse um fotógrafo, né, alguém que tá trabalhando com cinema, ao invés de alguém que tá trabalhando com linhas e cores, né. Isso é muito legal, então, eu acho que se dá pra fazer compridinho, talvez tenha algo legal ali pra se aproveitar. Às vezes a ideia era, não, tinha que ser quadrado, então tudo bem. Como esse canal é meu, eu vou supor que poderia ser cumprida essa imagem, porque eu me diverti mais. Então, primeira coisa que eu fiz, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, né, um adendo, né, essas dicas eu tô explicando elas, mas eu já sentei, já olhei pra elas e já gravei aqui algumas coisas que vocês vão ver. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar esses elementos originais aqui da cena em outras camadas e reposicionar eles num cenário tentando fazer essas sobreposições acontecerem, né. Então, parte da espada aqui parece que quase espeta o bicho, mas você sabe que não, porque tá na frente, né. Eu também já comecei a pensar aqui, né, que esses elementos que estão mais na frente poderiam estar também um pouco mais escuros pra gente gerar essa separação de planos e tudo mais. Então, aqui todas, eu só peguei os elementos e dei uma achatada nessa imagem toda. Eu acho que isso é interessante também, porque nesse sentido de profundidade, né, tem um senso aqui de profundidade que também acontece, né. Essa relação aqui com o chão, ó, deixa eu mostrar isso melhor. Eu dei uma lavadinha aqui na imagem. Então, essa relação aqui, ó, de profundidade que acontece com as linhas, né, que a gente pode imaginar aqui vindo no chão, né, Isso daqui fica um pouco mais evidente quando você tá aplainando isso, né. Porque se essas linhas... Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma forma... Ah, aqui, ó, eu acho que aqui eu vou conseguir explicar pra vocês. Então, se a linha do horizonte nessa nossa cena tá bem no meio da tela e a gente puxa aqui, né, o que seriam as linhas de perspectiva pra fazer esse chão, ele vai ter uma perspectiva. Se você faz isso lá embaixo, né, se a sua câmera tá mais próxima do chão, a impressão que eu tenho é que o chão fica com a perspectiva mais intensa, né, deforma mais, o que tá perto parece mais perto, o que tá longe parece mais longe. A impressão que eu tenho é que isso daqui, às vezes, gera mais um senso de profundidade um pouco maior do que esse daqui de cima. Como se a gente estivesse posicionando a câmera cada vez mais próxima do solo, né. Ou aqui, no caso, teria que ser algo parecido com a altura desses personagens. Eu acho que isso é uma reflexão que, às vezes, nos escapa na hora de criar uma composição de cena. Em que altura tá essa câmera? Quem tá segurando ela, né? E aqui eu queria que fosse algo parecido como qualquer um desses caras que estão aqui ameaçando eles. É mais um deles que tá olhando pra essa cena. Tanto que esse menino até, né, eu acho que ele podia estar um pouco mais virado de frente pra essa cena ficar ainda mais frontal, assim, né. É como se você estivesse caindo num funil aqui que é toda essa cena. Uma coisa maravilhosa que tá funcionando aqui, que eu preciso elogiar, é o uso, né, dessas espadas e de todos esses elementos que estão aqui na frente pra gerar esse senso de direcionalidade com relação aos objetos focais aqui da nossa cena. Eu até vou tentar, na minha versão aqui, que vocês vão ver, agrupar um pouco mais a cabeça do menino com o grifo aqui pra que eles fiquem mais juntinhos e isso fique mais evidente, assim, a conexão dos dois, né, que um tá na frente do outro. De novo, aquele colê todo de sobreposição. Então, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a minha versão em preto e branco dessa cena aqui que eu redesenhei. Vamos lá conferir este processo rapidinho. E essa aqui, pessoal, é a minha versão dessa arte aqui tentando dar algumas sugestões de coisas que eu faria um pouquinho diferente porque a imagem em si já tá funcionando maravilhosamente bem, né? Então, coisas que eu tentei montar aqui pra gerar um senso um pouco maior, não só de profundidade, mas também como a separação desses personagens e desses planos, né? A gente tá lidando com uma cena que tem um monte de fontes de iluminação diferentes espalhadas pra tudo com o que é lado, né? São tochas, um monte de tochas aqui pra tudo com o que é lado. Então, eu pensei, por que a gente não pode ter uma que vai tá dando um brilho bem forte na direita pra justificar a gente criar, né? Esse foco aqui, ó, de contraste que vai ser tanto no menino quanto na cabeça aqui desse bicho, né? Talvez nessa parte isso daqui seja até um pouco demais, dava pra dar uma matada nisso, mas a asa tá mais próxima da fonte de iluminação, então eu falei, acho que faz sentido, né? Mas a ideia, né? O que é contraste visualmente falando? Os tons mais escuros da sua cena e os tons mais claros da sua cena onde eles se encontram, ali terá o maior contraste, ali terá a maior atenção também. Então, se eu quero que a turma olhe aqui, né? Pra essa galerinha aqui no centro, isso daqui ajuda. Eu também reposicionei, né? Como a gente mudou um pouquinho a câmera, eu dei uma reposicionada na pata desse bicho, né? Se a gente tá na altura, mais ou menos, né? De um desses caras que tão aqui no canto, então, muito provavelmente, a gente vai conseguir ver a parte de cima da patinha dele, né? Então, a patinha dele tá esticadinha pra cá, desse jeitinho. Eu esqueci de mostrar um conjunto de referências que eu usei nessa imagem, que foi um monte de gato fazendo um, sabe quando o gato faz um? Que eu falei, mano, é exatamente isso que o bicho tá fazendo aqui. Aí eu peguei essas referências aqui, especialmente esse último, pra me ajudar a fazer essa pose de bicho fazendo U. Então, eu acabei dando uma mudadinha na estrutura da pose dele. Eu não sei ainda se funcionou melhor ou não do que ali em cima, onde a gente tem aquelas clavículas bem grandes aqui, mas eu gosto desse shape aqui, né? Então, reparem, né, gente? Especialmente a quem está recebendo a dica, o Ilustra 002, essa ideia de que eu tô tentando criar lugares onde eu vou ter contraste, né? Fazendo aqui uma parte mais escura e tacando um tonzinho um pouco mais claro logo atrás, né? E aqui, eu sei que vai ser escuro aqui, então eu tenho que trazer um pouco mais de luz desse lado pra evidenciar, né? Pra gente ter de novo a atenção buscando pra cá. Eu tentei trazer o menino um pouco mais pra debaixo da asa dele aqui, né? Como se a asa dele estivesse já protegendo esse menino, né? Essa ideia aqui. E, assim, eu tô ajustando coisicas que eu acho que dá pra fazer, né? Eu acho que a coisa mais relevante que eu mudei isso aqui tudo foi esse cara da direita, né? Que eu gabei gastando tempo demais nele, mas eu tava tendo dificuldade de fazer essa mão nesse ângulo com essa lança, né? Porque se ele segura a lança próximo do corpo, com a ponta afastada do corpo, como normalmente é, né? A mão dele não aparece. Eu sentia que essa mão dele era um elemento legal ali na cena, né? Então, eu falei, eu acho que faz mais sentido a gente posicionar uma espada de lado, mas tendo a mão dele ainda, né, direcionando pra esse combate, do que tentar encaixar nesse trechinho da cena uma pose que tá difícil de resolver, né? Difícil, acho que impossível, no caso, aqui. Porque senão ele tá segurando a lança bem pela pontinha aqui, assim, né? Eu acho que não funciona muito bem. Então, a espada resolve pra gente, dá ali mais uma forma, né, da gente observar essa cena. Quem sabe, se essa ilustra fosse um pouco maior, a gente poderia ter mais rostos, talvez um mais próximo, talvez um personagem quase que de corpo inteiro aparecendo ali, né? Se a distância dos elementos principais fosse um pouco maior. Mas, assim, a minha ideia aqui era realmente só dar algumas sugestões de como eu melhoraria os valores e a composição dessa cena, pensando, né, no que faz sentido aqui pra mim. Eu tenho mais uma dica pra dar pra vocês, mas eu espero que essa aqui já tenha sido legal. Se foi legal, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa o seu comentário e me siga nas minhas outras redes sociais pra você não perder oportunidades como essa de mandar o seu desenho pra mim. Então, vamos embora conferir aqui a nossa próxima dica. Olha só que coisa maravilhosa esta cena de Ben 10 aqui com o Riquedo, que falou assim, Gui, a intenção é ser uma ilustra no estilo Hearthstone. Hearthstone. Eu ainda não finalizei, mas sinto que os valores e a área do brilho do Omnitrix ficaram muito confusos. Também tô com dificuldade nessas dobras da camisa dele. Riquedo, vou ser muito direto e reto com você nesse momento. Isso aqui tá muito lindo, cara. Tá muito bonito mesmo, assim. Em questão de render e finalização e tal, eu acho que eu não tenho muita coisa pra criticar. Eu entendo a questão, tipo, de valores no sentido de... Poxa, a camiseta dele é branca. A pele dele é menos clara do que a camiseta. Então, se eu tiver uma questão de contraste, a camiseta dele tem que ser bem mais clara do que o rosto se eles estiverem sofrendo a influência da mesma luz, né? A não ser que seja uma luz colorida que vai atingir mais... Vai trazer uma cor, né, esverdeada pra camiseta, mas mesmo assim teria que ser saturada. Bom, eu tô divagando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que talvez aqui, só um pouco de brilho a mais nessa camiseta branca dele, eu acho que já vai dar uma boa misturada com aquilo que você já tem acontecendo com o rosto, sabe? Aí eu acho que já fica um pouco mais parecido a questão, assim, dos contrastes. Mas, assim, eu acho que... Você resolveu bem, ficou bonito. O fundo tá estilizadamente colorido de um tom só, né? Talvez isso tivesse um pouco forte demais aqui, talvez desse pra ter um pouco menos de roxo nessa cena. Deixa eu só fazer um teste rápido aqui. Talvez algo assim, ó, funcionasse. Eu peguei os níveis aqui, saí brincando. Talvez não precisasse tudo ser tão saturado na imagem toda, sabe? E aí você tem a chance de chamar mais brilho pra cá. Mas, assim, em Hearthstone muitas vezes é exatamente isso aqui que vão pedir pra você fazer. Eu acho que algo um pouco menos colorido no fundo ajuda você a ter um centro ali, né? Um personagem que tem um centro mais interessante acontecendo. Mas isso é secundário, né? Qual que é a minha primeira dica com relação a isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi achar algumas referências também do primeiro episódio de Ben 10, né? Pra olhar como é que foi feita essa iluminação, como é que as coisas aconteceram lá. E eu gosto muito, né, de ter isso daqui em mãos porque dá uma ajudada, né? E a primeira coisa que eu reparei, assim, que eu acho que é um ponto de melhoria forte nessa imagem é a direção do olhar do nosso Ben 10 aqui, do Ben 10 que você desenhou. Eu tô tendo um pouco de dificuldade pra entender, apesar da expressão ser muito clara, né, de que ele tá assustado, eu ainda não tô entendendo muito bem com o quê ou por que ele tá assustado ou exatamente qual era a cena que tava desenrolando ali. Eu sei que nesse episódio tem dois momentos. Tem o primeiro momento onde o Omnitrix pula no braço dele, né, que é um momento assustador, e parece que é a isso que ele tá reagindo, só que eu sinto falta dos olhinhos dele estarem direcionados, né, pra coisa estranha que grudou na mão dele. Então, ah, se ele já tivesse com os olhos pra cá, eu sinto que a cena seria mais fácil de entender. Pra onde os olhos dos personagens, né, olham dentro de uma ilustração, é uma seta gigantesca, que a gente vai também, né, ao ver a imagem, ficar caçando o que ele tá vendo. E como ele parece que olha pra algo fora da cena, fica difícil. Mas assim, nariz, olho, cabelo, os dedos, tá tudo muito lindo, né? Então, a minha dica, que vocês vão ver aqui o processo acelerado, é fazer duas opções de thumbnails, onde eu fiz duas coisas principalmente. trouxe a atenção do olhar dele para o Omnitrix de duas formas, e fiz também o crop da imagem, né, ser um pouco mais fechado. Porque o foco da cena ainda é, né, o nosso personagem, as mãos dele, e o rosto dele. Então eu falei, eu acho que dá pra gente cropar, dá pra gente deixar essa imagem mais fechada ali, e tirar um pouco dessas pernas dele aqui. A não ser que tivesse, né, aquele meteoro, o casulo, de onde sai o Omnitrix embaixo, e isso fosse uma necessidade da imagem, eu acho que dava mesmo pra gente fechar um pouquinho mais nisso. Então, confira aí, e vamos discutir. E aí Tchau, tchau. E aqui estão, pessoal, minhas duas novas thumbnails que eu usaria pra fazer essa ilustração, tentando trazer o olhar do Ben 10 pra ajudar a gente a perceber o que é mais importante nessa cena, né? Então, eu quis fazer isso de duas maneiras diferentes. Na primeira, a gente tem o braço dele virado bem pra gente, então a gente tem aqui o Omnitrix com bastante destaque aqui na frente da cena. E os olhos dele, né, olhando aqui pra esse negócio. O legal disso, né, que essa é uma altura, né, se a gente for dividir a imagem em terços, né, ele tá aqui num terço interessante aqui, né? Eu acho que esse é um ponto legal pra gente ter algo na cena com importância, né? Nessa outra parte de baixo, apesar de não estar localizado em nenhum dos terços, é um negócio tão gigante, né, eu fiz questão de fazer o braço dele gigante, meio que no início dessa transformação, que é a primeira vez que ele aperta o botão, ele vira o chama, então ele, essa transformação que começa do Omnitrix vai subindo pelo braço dele, que também dá um pouco de medo, né? Então, de alguma maneira, isso daqui acaba virando essa seta direcional, né? Essa aqui é a versão, né, a mãozinha e tal, eu tentei fazer o mais parecido possível com a ilustração original aqui. E trazendo o olhar dele pra olhar aqui pra baixo, né? E de novo, com relação ao crop, né, só de a gente trazer as perninhas dele pra cá, eu sinto que também acaba acontecendo, né, uma coisa meio seta, porque a gente tem essas linhas aqui agora, né, que tão saindo do frame e trazendo a gente pra dentro. Essas árvores em perspectiva, né, que você colocou lá no fundo, são muito bonitas, eu acho que elas complementam bastante também, é um negócio que eu acho super elegante, então eu trouxe ele de volta aqui. E então, temos aqui, né, as duas opções que eu montei. A primeira é uma mais... Eu acho que a marca fica mais evidente do produto, vamos dizer assim, porque o Omnitrix tá inteirinho desenhadinho do jeitinho que ele é, né, apesar que aqui eu não sei se os detalhes estão corretos, porque eu fiz meio que correndo. Não correndo, mas você sabe, né? Agora, esse daqui eu tentei, né, trazer um elemento de interesse maior pra essa cena, quando a gente tem aqui, né, uma coisa extra pra ficar trazendo texturas interessantes, algo que chame a atenção de quem vai tá vendo, né, essa transformação em acontecimento. Eu acho que isso daqui é uma coisa que agrega bastante. Se eu fosse um diretor de arte, eu acho que eu ainda preferiria esta, porque ela tem um elemento maior, e se isso daqui fosse, né, num estilo Hearthstone, também vale a reflexão. Isso aqui é uma carta pequena que vai ser visualizada de longe, porque se for, talvez isso daqui seja mais interessante como a estrutura de composição pra uma imagem com esse propósito, né? Se fosse Hearthstone também daria pra imaginar, né, essa parte redonda aqui. Sempre tem uma notificação quando eu tô gravando um vídeo. Mas de ter essa parte redonda seria algo mais ou menos aqui assim, né, se fosse. Então, os elementos principais da cena, todos tendo alguma margem de respiro com essa elipse, né, em volta, aqui cortaria um pouquinho, mas não tem problema também. Mas eu acho que essa imagem aqui seria a campeã, né, que é só um crop um pouco mais fechado na sua e tentar trazer esse dinamismo aqui com um elemento bem próximo da câmera, com algo doido acontecendo. Daria pra ser também, né, essa mesma cena. Uma terceira opção aí, que eu como diretor de arte também poderia pedir, eventualmente, seria tipo, pô, faz a mão dele normal ainda, sem tá com transformação nenhuma, só com o Omnitrix brilhando, né? Eu acho que também seria uma opção super razoável aqui pra essa cena, ainda mais se for a cena só onde, de fato, ele ainda tá dentro da cratera e onde o Omnitrix pula no braço dele, né? Se fosse isso, isso daqui também daria certo. Mas eu acho que, com esse crop, com a atenção dos olhos e com o elemento do Omnitrix com mais destaque na composição da cena, eu acho que isso daqui fica ainda mais interessante, ainda mais perspicaz. E essas foram as dicas que eu separei aqui pra vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aproveitado esse conteúdo. Se você quiser estudar comigo com mais profundidade, conhecer mais dos meus materiais didáticos, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá você pode acessar o meu baú de descontos e comprar qualquer um dos cursos que eu já lancei aqui pelo canal com 5% de desconto. Em breve também, mais pra frente, aí no final do ano tá chegando uma promoção na Zona Grande, então não se esqueça de inscrever ali o seu e-mail pra você não perder nenhuma grande promoção do canal, ok? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa aqui nos comentários sugestões também de personagem, porque o próximo vídeo do canal vai ser um desenhando de cabeça e eu preciso de sugestões. Agora, o próprio Ben 10 vai ter que esperar um pouco, né? Porque acabei de desenhar ele, então ele vai estar muito fresco na minha cabeça, mas quem sabe em breve a gente não faz o próprio Ben 10 de novo de cabeça, né? Então, pessoal, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau!